Como é que é maldunha? Eu estou aqui com vocês, Zé Rico Fazeres e sejam muito bem vindos a mais do Fantástico Logo, aqui na minha companheira, Zéquinha. Como é que é Zé? Como é que é pessoal? Tudo bem? Não sabes como é que é? Zés, hoje vocês vão nos acompanhar, porquê? Vamos fazer uma mariscadazinha top de top e vamos pôr os cozinheiros outra vez a coisa para mostrar a eles como é que é. Vocês vão poder acompanhar tudo, mas antes disso vamos fazer o quê? Nada mais nada menos do que ir até Olhão, porque em Olhão é porta sim porta na uma mariscada, não é? Eles lá tratam o marisco perduto. Já, e vamos fazer isso, vocês vêm daí, vão nos acompanhar até Olhão e depois, antes de prepararmos a mariscada, ainda vamos tomar um banhinho numa piscina muito conhecida de vocês, é? É. Vem lá, banquês, bora, venham daí, siga! 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 Já cá estamos Olhão, nós chupávamos todos os anos Olhão, não é Zés? Nas férias, ou vamos cá a mariscada ou vinhamos apanhar um barquinho para a ilha, para a Colatra, vinhamos à Colatrazinha e aquilo apanha-se lá para o fundo ali para aquele lado, lá mesmo no fundo tem a marina e é lá que os barcos saem, saem para a Colatra, para a ilha do Farol e mais, a Hormona, a Hormonazinha e mais, não é nada, olha lá, o meu te é dito, uma discussão do Caraças, já não sei com quem é que foi, foi com o Cabrão do Rosca, que a Colatra não é uma ilha que está ligada ao Farol, está? Olha, não quer dizer mentiras meu, mas não sei, mas sempre conhecido por ilha, se está ligado ou não, não tenho a certeza. Diz que era, consegues ir da Colatra ao Ilha do Farol, é possível, nunca me apercebido disso meu, a gente nunca deu a volta à Ilha, não é, à Colatra, e aí tracamos de um lado e íamos sempre até atravessávamos tudo, Zézocas, vamos ali ver se tiscamos ali qualquer coisa, uma pesquinha ali com dois ou três camarãozinhos e vamos ver como é que está o camarão aí nas marisqueiras, para ver o que é que vamos comprar, não é? Um mariscozinho, normalmente a gente costuma levar umas chapateirinhas, uma ostra, ostra é sempre um bacante que mais mete um gelo, uma majuzinha também, um camarãozinho, é, o camarão já está em casa e vamos ver o que é que está lá, só vê lá senhores, bora, vai aí, siga! Música Música Você trata o marisco por duro? Eu faço! Ai não! Então o que é que vamos levar, Zézocas? Então a senhora vai nos tratar bem aqui. Estas chapateirinhas estão gostosas! Como é que a senhora se chama? Maria! Pode filmá-la? Dona Maria! Olha aqui a Dona Maria! Está boa? Estou! Que é para a família, é um bolãozinho de sol! Famosas L é, Zé! É mais famosa que a gente! É verdade, está aqui, não é? Vamos lá umas chapateirinhas, não é Marinho? Olha aí, Zézocas! Olha aí, Zézocas! Trato-os lá bem, como tem tratado até agora! Dona Maria vai já ver as chapateirinhas da gente, como é que elas estão! Está boa! Maravilhosa! Ainda vi, ainda com 80 anos, ainda há abri-se a chapateirinha! Vamos quantas, Maninho? É foda, vamos levar para aí umas 4! É! Olha, está aqui uma boca feira e eu vou já arranjar a boca! Uma! Está ali, já se conseguiu arranjar uma perninha! E que às vezes os machos são mais que as fêmeas, não é Dona Maria? É, sim, às vezes! Ah pois! Também está aqui um macho! Está aí um machinho à maneira, não é? Está mesmo bom! Olha! Cheio! Elas agora as fêmeas não estão alvadas, não? Não, não! Estou! Não há altura delas! Não, nem há altura das ovas! Estão todas boas! A sapateira, Dona Maria, não é daqui, não é? Não, a sapateira é nós aqui, não temos sapateira! Não temos, não! Não temos, não temos! Não temos! Aonde é a sapateira? Não tem. As vezes vem de França, não é? É, vêm mesmo de França mesmo! Vêm para Setúbal e de Setúbal depois firmessem para aqui! Há que levar uma hostrinha também, não é mano? Sim! É para isso é que é bom Zez! Este aqui é uma maravilha! Umu pequeno espinho com cervejo com camarão de espinho! Olha o tamanho dele! Temos uma situação dessas, não? Elas são boas, essas são boas. O teu amigo é filho da Dona Maria, não? São netos. Já tens ali os quatro, mano? Ai, aquela é um bicho do caralho. Já tem um ninho. Já tem um ninho. Maravilhas, é. Vimos sempre aqui aos anos. Todos os verões paramos aqui para buscar uma marasquelzinha. A gente faz lá em casa para puxar uma lá... Uma ou duas que a gente gosta disso, né? Com limãozinho, né? Limãozinho, cabaxe, isso é uma maravilha. E se calhar uma aleijinha. Para abrirmos, não é? Esta é a 20 e esta é a 16. A diferença é só o tamanho? Pá, leva destas aqui. A gente vai levar o quê? Duas? É, não? Não. Acho que eles... Fesquinhas, senhor. Só que eles podem ter essa peça. Maravilha. Então é isso. E está feito. Camarãozinho a gente está lá, não é, Zé? É, então abre aí já duas dessas pequeninas que a gente está a vejar um camarão. Então vá. Está aí achado cá, tu é, que a tens ao peito. Do bocão abre aí, que a gente prova já uns pinhozinho, não é? Isto é de abertura facilito. É, então a gente precisa de coisa. É sempre a virar fregues. Quer dizer, a virar sapateira. A mim vai ser deles a ver a gente a preparar isto. Está boa? Está tão pesquinha, mano. Está tão pesquinha, Zé. Que é que te apagas? A vossa, bebelhotes. Posso provar ali um camarãozinho? Está boa. Por aí, mano? Isto é uma maravilha. Isto é o tal camarãozinho de espinho. Esta aqui, ainda tem bocas. Mas a cabecinha e o que a raspar aqui dentro está boa. Está boa. Boa. Que é que te apagas? Vai tudo, Zé. Maravilha, mano. Melhor, né? Maravilha, Zé. Ficam aqui os bigotes do Ricardo Varda, não é? Ei, que maravilha, mano. Olhem aqui. Olhem ali, vivinhos. Valentes, mano. Xiii. Olha. Ei, olha a cor dele aqui. Olha para isto. Lindo. Xiii. Maravilha. Olha para isto. Acho que não vale a pena, porque nós somos muitos. Tínhamos que levar um batalhão de lavaguetes, certo? Tínhamos que levar um contetor de lavaguetes. Obrigado. São lindas, são lindas. São lindas. São lindas. Sapatolas. Hã? Olha aqui. Hã? Hã? Ah, pois. Sapatolazinha. Sapatolazinha. Hã? Aqui tudo são uma maravilha. e lá. E aí Sônia? Tchau, qual é? Se inscreva no canal. Bom, Zé, vamos lá perceber o que é que estás a passar aí afinal. Estás a dar a volta à situação, não? Já, já. Aí, vais fazer aquela sozinha mesmo abacante, não vais? Mesmo abacante. Zé, olha ali. Aí, Zé, mesmo abacante. Não? Sacá-la já aqui. Para parar aqui a sapatola. Que é só do que vocês viram até hoje. Olha ali. Aí, Zé, mesmo chinha, mesmo do topo. Não? A cota não desenganou. Isso é de uma só? É só de uma. A dona Maria não falhou. Pernão, Zé, ok? A dona Maria é calabaça. Aí, eu ouvo os desejos. Então, diz lá o que é que precisas, que os ricos não façam. Então, agora já está ali. Picar o quê, mano? Os ovos já estão ali a fazer. Os ovos já estão a cozer? Já. Mais. Já estão ali os ovos a fazer. Hã? É um picadinho de coisas. De quê, mano? Picos, picadinhos. O picos, está onde está aí? Está ali buscar para picar. Está em os ovos, é uma cervejinha. Dá-lhe ali um bocadinho de amigo. Cervejinha, temos ali o homem que traz toda a cervejinha à gente, que é o gajo. Sim. Então, conta lá a eles como é que é dar a aposta. Queres a cervejinha, meu? Ô, Martins, conta lá a dar a aposta como é que é. Ah, a aposta tem que cortar o cabelo, não é? Correu mal, não foi? Já. Zés, qual é que era? Como vocês viram no primeiro vlog, era em 10 jogos, o Martins não punha 3. Não era, Pedro? Ia, iá. Zés, o Martins ganhou logo o primeiro jogo, logo assim de casa. Tata! A seguir levou 9. Hã? O que é isso? Hã? Meteu balas à mão. Zés? Meteu, meteu, meteu. Meteu balas à mão. Meteu. 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 É tramado, gajo, Zés. Dez. Gajo, picaram-se à noite a jogar. O Ricos ontem veio a editar o primeiro vlog até às 20. Bora, vamos preparar a janta. E aí, olha para isto, velho. E aí, olha para isto. Que doença, velho. Olha para esta situação, velho. Às vezes até se apagam ou não apagam. E aí, o coiso, e já ouviu qualquer coisa aí, Tom Martins? Eu vou buscar. Traz verdinhas, traz verdinhas para vir um para a gente. É camarão. Viva. Aí, vá. Não, não estava mal parada. Não, não estava mal parada. Mas, olha hoje para lá também. Não, não está mal parada. Olha, hoje para lá também. Cheinhas meu, olhem ali cheinhas, olhem ali cheinhas, meu mal é KIDS! E essa? Como é que é Zé? Explica lá a eles como é que faz a João da Roja. João da Roja é porque não sabe, é o Tijão. Eu aprendi com o Tijão, com o João da Roja. Depois das limpares fica sempre aquele restinho. Um gajo dá-lhe um meio toque, meio toque de cerveja. Limpa bem limpinha. Assim? Coisa, mesmo com o finger. Quando ele vir este vídeo vai se limber todos. E depois dá-lhe assim, olhem ali. Olhem ali, olhem ali, olhem ali. Isto ainda vai levar aquela picklezinha aqui todo picadinho, não vai? Uma maionezinha só mesmo para... ou natural. Há quem coma também ao natural. Zé Zocas, vamos tentar abrir umas ostrasinhas para ver se o Ricos são safo ou não. É difícil, não tenho a pega própria, mas vamos tentar abrir aqui com uma faquinha. E são perigosas, mas são tão saborosas. Depois abertas, vamos assentá-las em cima do gelo. Depois, quando for na altura de comer, uma ostrasinha. Soltá-la um bocadinho. Um limãozinho por cima, dois pinguinhos ou três tabasco. E depois é só fazer assim. Né Zé? Oi, oi. É uma maravinha, não é? Uma ostrinha. É franazinha. Cuidados pinguinhos. Não comam muito. O Marta anda. Mas há para curtir o gelo, Marta? E há a mel. Andas? Boa, é o mel do gelo, tu. Já achaste? Ah, já achaste a cena. Quando não te cortares. Olha aí Zéz. Ah, isto não me corta. Isto vou me cortar ainda mesmo. E não me vou cortar ainda mais. Não, então. Deixa eu tirar isso. Olha, já está, já está. Este é um minuto. Olha o gelo. Tchau. 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 Veja, a situação está extremamente complexa, não está? O homem não sai da cozinha já há umas horas meu. Olha aí. Estas são as nossas, não é? Com a Carolina Ripper, não é? Meteste aquela maliguita, olha a Carolina Ripper. Vem amar abacanos, olha ali. Essa é dura, essa é dura. Não vai cá para dentro, vai com ela. Essa é dura, vai lá se tens alguma ferida na mão e sentes a logo, sentes a logo. Está tudo a bombar, olha aí. Está aí a malta toda já, olha. Olha, pãozinho com manteiguinha, com queijo. E até o Martins andar a picar para andar a pesca, olha. Andar a pesca o Martins. Andar a pesca. Mais uma noitinha épica, mais um vlogzinho épico. Estão quase a acabar as férias, já só falta o domingo para vocês. Isto está a passar no domingo, mas ainda falta o vlogzinho domingo. Então vou trazer uma surpresinha especial para aqueles que me acompanham no Instagram. Eu estive cá no fim de semana passado e vou-vos trazer um vlogzinho a curtirmos um bocadinho de Tourbillet. Um carro que tem quase 30 anos, completamente restaurado e vamos poder andar nele. E não é um Tourbillet normal, tem algo mais. Por isso fiquem atentos, deve sair no domingo ou na segunda-feira o videozinho. Entretanto, despeço-me aqui de vocês. Estivemos a jantar, já são um mitad de manhã. Está o malta ainda ali no snooker. Vamos até lá. Vão fazer uma companhiazinha ao Ricozão. Enquanto ele está a editar o video, eles vão estar ali a jogar, se não querem. Por isso, desse lado, conto contigo. É muito importante deixar esse likezão maravilhoso. E que acompanhe-os. O dia de amanhã, domingo, vamos ter umas rascadazinhas. E vou também se ir para gravar esse videozinho do Tourbillet. Por isso, conto contigo. Mandando um obrigado a todos e a gente vê-se por aí com vocês. É rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, tchau!